Vocês viram que o Lucas Carrano viralizou mundialmente com falas pra lá de agressivas sobre Magomedo Ankalaev no podcast do sexto round. Eu ia falar aqui, né? Eu já falei isso uma vez. Você sabe que o Ankalaev tem mais que eu, né? Tem mais é que se f***. F***, meu parceiro, f***, assistir o Ankalaev. Pô, pelo amor de Deus, f***. Ankalaev chupou laranja com quem, meu irmão? Você jogou onde? Pelo amor de Deus. No começo, eu até me questionei porque tanta má vontade com o atleta russo vindo de 10 vitórias consecutivas. Sim, o cara tem frequência baixa, quer sempre lutar perto de casa, tem o carisma de um abacate maduro, mas é um grande lutador, com potencial até de virar um campeão dominante um dia, vale dar o crédito. Só que um acontecimento recente me fez coçar a cabeça e dar certa razão pro queixudo. Vamos lá. Vocês sabem que, a rigor, o adversário do Poatão no UFC 303 já deveria ter sido o Ankalaev, não o Iri Pro Rasca de novo. A real é que o Ankalaev foi bypassado. E o que ele fez? Nada. Não deu nenhum pio. Poatão despachou de novo o tcheco, e aí sim, Ankalaev ganhou vida, entrou em campanha. Disse que nocautearia o brasileiro em pé, porque eles não são do mesmo nível, que sequer tentaria uma queda nos primeiros 15 minutos e tudo mais. Pelo menos da boca pra fora, o russo considera essa uma luta fácil a ser resolvida nos primeiros rounds. A situação, então, parecia completamente resolvida, porque, um, Ankalaev já era o desafiante número um antes, dois, Poatão limpou todos os demais, três, Dana White não quer o brasileiro no peso pesado agora, e quatro, o russo tratou de botar um tempero, começou a provocar. Nada disso. Surpreendentemente, Dana White anunciou Ankalaev e Rakit pro dia 26 de outubro, e Poatão vai enfrentar outro adversário, provavelmente o Jan Blachowicz de novo. Senhoras e senhores, essa foi a reação do Ankalaev a uma das maiores cagadas na cabeça da história do UFC. Abre aspas. Agora todo mundo já sabe que não vou lutar pelo título. Eu vou lutar com o Rakit em Abu Dhabi. Quem o Mick Maynard, o matchmaker, me dar, eu vou amassar a cara pra que não possam me negar se eu fizer o meu trabalho de forma impressionante. Tenho pena de quem lutar comigo daqui pra frente. Ou seja, nenhuma única vírgula sobre o campeão da categoria e mais um title shot perdido sem qualquer motivo aparente. Ankalaev simplesmente botou o galho dentro, a viola no saco e aceitou a situação sem qualquer esperneio. Isso pra mim, vindo de um macho alfa, um lutador, é tão bizarro, tão injustificável que nem consigo imaginar o que tá rolando por debaixo dos panos. O sonho do cara não é ser campeão do mundo? Até o mês passado ele não tava atacando Poatão nas redes sociais todo santo dia? O que mudou de lá pra cá? O brasileiro tá machucado e ele não quer esperar, quer ganhar rodagem? Duvido, isso é impossível. Ninguém corre risco de perder o title shot assim. Se esse fosse o caso, Ankalaev simplesmente esperaria. Pessoal, pra disputar o cinturão, a bolsa dobra, às vezes triplica. Quem em sã consciência diria não, eu prefiro enfrentar o haki de por 150 mil dólares do que esperar um pouco e fazer 500 mil contra o Poatão. Se for uma questão de não poder entrar nos Estados Unidos, por que ele não vem a público e diz isso? Foi o contrário. No dia 1º de junho ele garantiu que tinha o visto e até chamou o Jamal Rio de mentiroso e vagabundo por dizer que não. É porque Poatão não quer lutar em Abu Dhabi ou até se recusou a enfrentá-lo? Nesse caso, eu, você ou qualquer um com sangue nas veias armaria um barraco. Pelo menos nas redes sociais chamaria o atual campeão de corrido pra baixo. Até pra se posicionar, jogar a opinião pública contra o rival. Pressioná-lo pra quem sabe na rodada seguinte ter oportunidade. E olha que o cara tem vários patrocinadores, quase um milhão de seguidores, muita gente pra dar satisfação e todo mundo em dúvida sobre o que tá acontecendo. Ankala Eve fez algo parecido com isso? Nada, meteu um vida que segue sem mais explicações. E olha que o cara já vai completar 33 anos, não é como se tivesse mais 10 anos de carreira pela frente e não precisasse ter pressa. Beleza, pode ter rolado aí um acordo de bastidores, tipo, Ankala Eve, a gente precisa do Poatão nesse evento e você em Abu Dhabi. Toma aqui uma grana extra pelo inconveniente. Essa, inclusive, é a minha teoria do Poatão acabar no Pay Per View em Salt Lake City no início de outubro pra tapar o buraco deixado por Max Holloway e Lieto Pura. Outras pessoas veem diferente, apostam numa vitória do Skywardessania no Pay Per View da Austrália em agosto e o quinto encontro com o Poatão no Pay Per View de dezembro. Ainda assim, não justifica essa postura completamente bovina do Ankala Eve. De novo, qualquer um de nós na pele dele estaria revoltado metendo a boca no trombone pra justificar o que tá acontecendo. A não ser que ele não queira lutar pelo cinturão, não quer enfrentar o Poatão ou qualquer coisa parecida. Aí tudo bem. No final das contas é aquele negócio. Se o cara não tá indignado, reclamando, se pra ele tá sossegado, por que eu deveria me importar? Porque o senso de justiça da maioria dos fãs apitou quando a luta dele contra o Hakit foi anunciada. Ele deveria ter agido ali. Porque ele pegando o Hakit e o Poatão pegando o Blachowicz de novo soa como se o Merab do Vale Chiville tivesse sido bypassado de novo no peso galo. Só que diante dessa resposta morta do cara, todo mundo meio que desarmou, isentou o Poatão, ficou meio tipo beleza então. Meu camarada, MMA é a competição mais visceral que existe. Os fãs querem ver querência, tesão, desespero em busca da grande oportunidade da vida e não conformismo e falta de ambição. O Jorge Sampierre depois de vencer o Sean Sherk no UFC 56 ficou de joelhos no octógono e implorou literalmente pelo Tyroshot. Aquela cena ali convenceu todo mundo, o público e os patrões. É oferta e demanda na veia, via de regra Dana White vai querer oferecer o que o maior grupo de pessoas quer ver. E se ninguém se importa com a sua causa acontece isso, toco atrás de toco. Então, seja lá pelo motivo que for, Lucas Carrano está 100% certo. Magomed Ankalaev vai mesmo se lascar. E vocês sabem o que isso significa, né? A maior punição por aceitar essa situação seria a perda de uma invencibilidade construída ao longo de seis longos anos. E aí, será que o destino vai punir o cara e o Raquit vai ter o braço levantado em Abu Dhabi? Duro, hein? Mas veremos. E claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos, não consigo ver nenhum ângulo dessa história que faça sentido a falta de reação do Ankalaev de aceitar essa situação dessa forma. Você consegue? Será que é muito dinheiro? Pagar muito dinheiro para ele lutar com o Raquit abrindo o card em Abu Dhabi? Cara, sinceramente, não faz sentido. Mas quero ouvir a sua opinião. Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa, por favor, o like que ajuda demais a gente com o algoritmo do YouTube a gente ser recomendado no menu lateral. Por favor, só clica na mãozinha aqui de baixo e não perde a resenha de ontem em que eu falei sobre Max Holloway versus Conor McGregor. Parece que a sorte sorriu para o havaiano que pode pegar um sudoeste de duas ou três lutas e virar um dos maiores nomes da história do MMA e Conor McGregor está no meio e o cara já está dispensando o Michael Chandler. Olha que loucura pode acontecer em dezembro. Clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. e até amanhã.